A dica de download mobile do dia é Deer Hunter 2016, o lançamento mais recente da série. Aqui é preciso abater todo tipo de criatura selvagem, como cervos, alces, cabras e até ursos. O jogo está disponível para Android 3.0 ou superior, ocupando 41 MB, e também para iOS 7.0 ou superior, ocupando 98 MB. Controlar o caçador e manipular as armas é bastante fácil. Para se mover no terreno, é só utilizar as setas que ficam nas laterais do display. Já a arma é acionada pelos botões na base da tela. Na hora de atirar, você pode alterar o zoom, deslizando o dedo na alça da lente, que fica do lado direito. Depois é só mirar e atirar. Deer Hunter 2016 traz pontos extras para disparos diretamente na cabeça. O jogo é gratuito, mas oferece compra de itens de personalização. Baixa lá e conta pra gente aqui nos comentários o que você achou.